E o governo do estado, através da Sesporte, realizou o seminário anunciando todo o seu calendário para a temporada 2023. E uma novidade, o anúncio da criação do fórum para todos os secretários municipais do estado do Espírito Santo. O secretário Nunes falou dos projetos a serem implantados em 2023. Nós vamos criar o fórum de secretários municipais do esporte, vamos também reativar o Conselho Estadual de Esporte, para que a gente possa ter uma estrutura e discutir de fato políticas públicas do esporte para o município. A ideia nossa é fazer com que a gente possa socializar todos os problemas que os municípios têm, e a gente tentar encontrar juntos saídas para que esses problemas possam ser solucionados. Nós estamos exatamente há quase 90 dias à frente dessa secretaria. A gente tem pensado algumas mudanças pelo fato de a gente ter pego um mandato agora recente, mas a gente acha e acredita muito que essas ideias que a gente está conversando, discutindo e debatendo com esses diversos secretários tendem a melhorar ainda mais todos esses programas que a gente vem fazendo. O Renato Casagrande é um governador que tem tido um olhar muito especial para o esporte, tem investido muita coisa, no último mandato quase que triplicou o recurso para o esporte, esse ano não vai ser diferente. Então, a ideia da gente é fazer com que a gente possa atender todas as demandas dos municípios na área do esporte, não só nas obras, mas também com políticas públicas voltadas ao esporte. O vice-prefeito e secretário de esportes do município de Vila Pavão, Tuila, também falou dos projetos da Sesporte para esse ano. O nosso governador Casagrande vem sempre apoiando muito o futebol amador, o futebol do município, na cada município do nosso estado. Então, é muito importante hoje estar passando aqui, estamos passando aqui hoje na reunião e vendo todo o apoio e todo o calendário do esporte amador do Espírito Santo. Vila Pavão nós temos o projeto Campeões de Futuro, que atendemos as crianças, e também a gente participa da Copa C-Sport e da Copa, estamos participando também da Copa Noroeste, que é uma Copa Regional, e agora já vem novamente a Copa C-Sport, que a gente jogou ano passado e estamos aqui novamente preparados para entrar no nosso jogo.